Crianças de humor dramáticas parecem um problema terrível, Steven. Você não parece preocupada. É por causa do seu novo poder azul. Antes de você voltar pra minha vida, Steven, eu queria que todos sentissem a dor que eu senti. Eu percebi que agora eu preciso compensar pelo meu comportamento péssimo, trazendo alegria aos outros. Naquele momento, as minhas lágrimas se vaporizaram nessas nuvens, que trazem pura alegria a todos que entram em contato com elas. É só pular numa delas que você fica animado rapidinho. Acho que você vai gostar. Nas vastidões dos gélidos salões Assombração de risadas Você lutou e logo escancarou Portões Depois da sua entrada E junto à multidão Vem esta linda canção Razão pra viver Não te farei sofrer Eu tenho coisas doces pra todo dia te contar Razão pra viver Vem me fortalecer Só te amando Não, 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 isso não tá certo Calma aí, animadinho Qual é o problema? Você não pode me fazer ficar bem com mágica Eu posso sim Esse é literalmente o meu novo poder Eu não quero me sentir melhor Eu quero ficar melhor Achei minha felicidade Se você acha que não merece isso Eu suspeito que o seu problema seja com autoestima Eu sugiro que busque a ajuda da Branco para este assunto E aí E aí E aí